E aí, gloriosas! Tudo bem, gloriosos? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo no canal, não conhece a nossa família, muito prazer. Seja todos bem-vindos, eu me chamo Kelly. Essa que tá aqui, essa lindeza. Alicia! Essa daqui é a Alicia e ela tem 10 meses, né, Alice? O meu maridão que não está aqui se chama Carlos e nós temos 9 filhos. Hoje eu tenho uma cúmplice gloriosa. Eu tô falando baixo assim, eu tô falando baixo assim porque o Carlos está dormindo no quarto com o Davi. As crianças estão na sala, deitadas. E eu vou aproveitar agora e vou acabar com a raça dele. Ele não tirou minha sobrancelha. O Carlos, ele usa pivô com o dente da frente, tá? E toda vez que o dente dele cai, ele tem que ir no dentista, né, pra poder passar aquela colinha, que eu sempre esqueço que é resina. Tem que passar pra colar. Sendo que agora a gente tá sem condição, como vocês sabem, então não vai ter que ficar com o dente assim. Hum! Gloriosas, tive que parar aqui rapidinho porque eu tive que dar um help ali na Embry, que ela queria ir no banheiro. Mas enfim, gloriosas, voltando. Então, como eu falei pra vocês, o Carlos usa pivô. Então, quem sabe, né, o que o pivô é um dentinho, né, um dente falso, né, falso não, né, não tem porquê ele virar aspas. É um dente falso, que não é um dente verdadeiro, que você usa e ele usa na frente. Então, como está sem dinheiro pra ir no dentista, então ele vai ter que ficar sem dente, ó. Então, não sei o que vai fazer da vida dele, entendeu? Mas então agora, vamos, até perdi aqui, ó, esse cortador de unha, pra mim poder tirar o dente dele. E agora eu quero ver o que ele vai fazer, porque ele teve que me fazer da meu jeito, me virar, eu sem sobrancelha. Sem nada, nada zerada. Então agora vai ser minha revanche. Quem estiver comigo, deixa a hashtag Kery Troll. Quero ver quem vai estar comigo. Ai, ai, a Emily aqui, vamos lá. Ignora aquele bichinho ali. Eu já tava até esquecendo como que eu vou gravar pra vocês, eu com a câmera virada, pra mim, né. Então eu vou virar a câmera aqui, pra mim poder ir lá nele. Ai, meu Deus, vamos lá. Ai, meu Deus, ela tá deitada, tá vindo. Meu Deus, o meu Deus tá bonito. Eu pararia aqui, a gente vai dar rapidinho. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer com a Alicia? Ai, meu Deus, eu vou botar as plantas botar aqui, ó, meu lado. Eu tô tentando botar aqui. Gente, eu vou ter que fazer com a Alicia no colo mesmo, não sei como que eu vou fazer. Olha isso aqui. Ou se eu coloco ela na cama, coisa. Olha isso, ó. Alicia, aqui. Deixa eu dar uns produtos aqui pra ela. Pronto, eu deixei lá esses produtos aqui rapidinho. Vamos lá. Vou usar meu perfume como apoio. Pronto, eu deixei lá. Pronto, eu deixei lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não.